Fala galera, estamos aqui com o novo jogo de carro de mundo aberto, tá? O jogo ainda está em beta, então falta muita coisa pra adicionar Isso é uma atualização, dia 11 agora que eu tô gravando esse vídeo E você pode aqui escolher o que você quiser iniciar no game, tá? Eu escolhi aqui o azul, então a gente vai jogar um pouquinho com vocês Então fica até o final do vídeo pra gente conferir esse jogo aqui, beleza? Vai estar aparecendo aí pra vocês, galera, o que vem na atualização, tá? Aqui saiu no dia 11 agora Vem esse botão aqui, ó, de zoom, que não tinha E também adicionaram o novo carro, né? Que você vai encontrar pelo mapa aí, beleza? Mas o carro que a gente tem aqui, a gente tem que montar do zero Pra poder a gente sair dirigindo aqui pelo mapa Então deixa eu sair dentro da casa aqui Porque tem muita porta nessa casa aqui, misericórdia Ó, tem uns pneus aqui lá de fora, tá? Esses pneus aqui estavam no chão quando eu joguei Essa atualização agora tá toda organizada Bom, aqui tem as cadeiras pra vocês pegarem Pra colocar no carro, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês onde tá o carro, beleza? Tá dentro aqui da garagem E aqui é o mapa, tá? Bem simples ainda O jogo tá em beta, então vai melhorar com certeza futuramente E adicionar mais coisa Vamos abrir aqui, ó, pra gente ver Aqui é o nosso carro, tá? Falta a gente colocar as peças, as portas, pneu, motor e tudo mais Tá tudo aqui, ó Vamos aqui montar o motor primeiro É bem fácil, tá? Só basta você colocar aqui, apertando em ação Você pega em ação E pra colocar no carro, aperta em ação de novo, tá, pessoal? Então deixa eu montar aqui rapidão Não vai demorar muito não, beleza? É bom você montar logo o motor Aí depois coloca as portas Ou você quem sabe Faz do seu jeito aí Eu vou fazer aqui do meu jeito Você faz do seu Ó, a cor que você escolhe lá do início Vai ser o carro seu aqui, beleza? Acho que colocar logo esse capô, não Acho que não tem mais peça de motor, não, né? Eu não tô vendo aqui Acho que tem mais, não Vamos colocar aqui Agora colocar a luz Vai, encaixa, velho Tem que colocar direito aqui, pessoal Porque a mira aqui branquinha Não acerta direito Tem que chegar bem perto aqui, ó Ó, agora vai, por aí A jogabilidade é bem sensível Qualquer coisa já sai de lugar Colocar aqui de lado Pisca, pisca, né? Enquanto for dar sinal Esse carro aqui é bem antigo, né? Tá indo até bem a minha montagem de carro aqui Vamos colocar aqui os farol agora Que são Dois de cada lado, né? Na frente são quatro farol aí Montar bem rapidão aqui Ainda bem que aqui não tem que fazer o cor de parafuso E não ia demorar mais Aqui é só encaixar Tá pronto já Assim Aqui tá mostrando isso Se tem parafuso pra botar aqui Eu não tô vendo Ué, não vai? Galera, deixa eu só terminar de montar esse carro aqui Que não vai demorar muito Deixa eu pegar aqui o volante logo Tem outro volante aí que você pode botar, eu acho A gente vai montar um carrinho bem antigo Estilo de corrida, tá? Que você pode montar Se arraiver daqui a pouco Deixa eu só terminar aqui logo O mais importante, né? A gente vai colocar as portas, pneu E pronto, é legal o motor Para ligar o motor é bem fácil Vou mostrar pra vocês Eu não sabia não no início aqui Mas aprendi, é bem facinho Coloca aqui De trás Isso aqui também não pode faltar, né? Nós já tá quase terminando aqui de montar o carro Não demorou muito não E as peças que você vai pegar Aparece um ponto verde no carro Então fica muito mais fácil De você colocar É tudo automático e tal O que é isso aqui? Ah, é aqui, ó Acho que acabou, né? Ainda falta colocar os pneus E as cadeiras, né? Dentro É Quando for colocar as cadeiras Eu abro as portas Colocar logo isso aqui Pra ficar tudo prontinho As cadeiras e os pneus Fica mais fácil de a gente colocar Pegar aqui a última porta Agora Pronto Tá com isso Pronto Falta essas cadeiras aqui agora Com essa branca aqui Estilo aqueles carros de corrida Tá ligado? Vocês vão ver aí Como é que vai ficar Acho que abriu a porta aqui Tá até escritido Por aí Aí, ó Ela tá ficando massa, hein? Daqui a pouco eu vou dar Umas voltas aqui nesse carrinho aqui Antigo Não sei nem como é o nome Falta só mais um agora E aquele negócio de trás aí, né? Aquele negócio de cortar o vento Pro carro Vai ficar estilo Aquele carro de corrida Tá ligado? Deixa eu pegar aqui Aí, ó Aí não vai? Ah, agora foi Vou pegar agora Esse negócio aqui, ó Esse aqui eu acho que é Pra cortar o vento Que eu me engano Que chama Pronto Só falta as rodas agora Os pneus E nós vai dar umas voltas Aí pelo mapa Ó, tem essas rodas aqui Tá ligado, ó E tem essas daqui Vou colocar essas daqui Pra ficar mais da hora Pronto Vamos pegar mais outras aqui agora Pegar mais um pneu aqui Tá quase terminando Tá quase Só falta mais dois agora Porque é ruim de colocar aqui, mano Tem que colocar certinho Pra poder pegar ali Essa mira branca aqui É um pouquinho embaçada Cortar Aí, abaixou agora Tá pesando pra trás Aí, bota o pneu da frente A última roda E a gente vai entrar agora No carro Pra poder ligar Pega? Aí Vamos lá Entrar no carro aqui Agora pra gente conseguir Ligar esse carro aqui É fácil, tá? Fechar aqui a porta Pra ligar Aparece aqui Um nomezinho Ó, a gente saiu pra fora, mano Sai de novo aqui Pra sair pra fora É complicado, velho Mas eu saio aqui na doida Ó, início, tá? Quando aparece o nome aqui Aí você aperta em ação Fica segurado em ação Pra poder ligar o carro Deixa eu fechar logo aqui A porta Tá ligado? Quando aparece o início Você segura em ação Até fazer a zoada do motor Entendeu, pessoal? Aí você vai conseguir Ligar o carro É fácil Eu já abri a porteira, não já? Já Agora pra sair daqui De marchar ré Porque não tem retrovisor ainda Não dá pra ver direito Tem, mas não dá pra ver Tá com o cimento Tá ligado? Se liga o motor desse carro É muito brabo, filho Agora que eu sou muito grosso Pra sair daqui Primeira pessoa Meu Deus do céu Vamos dar uma volta por aqui Pelo mundo aberto Pequeno esse mundo, né? Mas é um mundo aberto Aí, pessoal Como é massa O jogo tá em beta Então tem muita coisa Pra adicionar aí Fora o carro que foi adicionado, né? Que você tem que encontrar Aqui pelo mapa Se você for brabo aí Você encontra aí, beleza? Ó Ah, é massa o jogo Gostei, véi Bem da hora Vamos ali pro posto Pra gente ver Ele ali por fora Ó O portão daqui também tá da hora Aqui tem outros carros andando, tá? Daqui a pouco vocês vão ver aí Passando Será que tem como botar gasolina? Eu acho que não Se tem Eu acho que aqui não tem A gente mostrando se falta o gasolina ou não Ué, a porta arrancou? Por que tá verde? Arrancou, né? Porque mostra, né? Ó, eu tenho como arrancar assim Eita Como é que saiu pra fora? Ah, agora saiu Tem que apertar em ação E eu ando pra cima Eu consegui sair Olha meu carro aí, ó Estiloso, né não, véi? A outra aqui, ó Chegou aí, ó Olha só Chegando outra ali Vem mais outra, ó Aí, ó Tem o pessoal aqui andando na cidade Nossa vila, né? Ah, o jogo é da hora, véi Meu carro favorito, né? Gostei Galera, eu vou ficando por aqui Um jogo de carro de mundo aberto Bem da hora Bem interessante Tem uma mecânica show de bola Você montou com o seu carro do zero E vai dar uma volta aí pelo mapa E tem uma casa, beleza? Futuramente eu acho que vai sair mais coisa E é isso aí Falou E aí E aí E aí Obrigado.